Mensagem de Nossa Senhora das Dores para Confidente Luz Amparo Cuevas, no Prado Nuevo, em Escorial, Espanha. Minha filha, hoje é um dia importante, dia dos apóstolos de Cristo. Sejam imitadores dos discípulos de Cristo. Para que sejam discípulos, precisam ser perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Meus filhos, precisamos de apóstolos para os últimos tempos, mas precisam ser humildes e sentir amor para com os vossos semelhantes. Não se esqueçam, meus filhos, que precisam humildade. Não se pode ser apóstolo de Cristo sem a humildade. Sejam como São Paulo, que dizia, que importa tudo isto, que importa todo o sofrimento da terra perante o prêmio que nos espera no céu. São Paulo dizia isto constantemente. Meus filhos, por isso eu vos digo que para seguir discristo, precisam caminhar pela senda do sacrifício. Meus filhos, como vocês podem pensar que Deus é um tirano? Deus é misericórdia e amor, mas dará a cada um, repito-vos, muitas vezes, segundo as vossas obras. Falai de Cristo em toda a parte do mundo, em todos os lugares da terra. Levai a luz do Evangelho. Estamos nos últimos tempos, meus filhos, e é preciso que se difunda a palavra de Deus por todo o mundo. Quantos sois como São Pedro, meus filhos? Quantos estáis aqui inegais a Cristo, mas estáis ainda a tempo? São Pedro arrependeu-se a tempo, e vocês podem fazer o mesmo. Beijo o chão, minha filha, em reparação de todos os pecados do mundo. Meus filhos, este ato de humildade serve para salvar as almas. Vocês podem fazer diariamente, oferecendo pelas almas que não conheceram o meu Filho Jesus. Meus filhos, continuem a rezar o Santo Terço. Agrada-me tanto essa oração. Com o Santo Terço podem salvar-se muitas almas. Acontecem muitas conversões. Rezem o Santo Terço. Peço-vos também que façais visitas, frequentes, ao Santíssimo Sacramento do Altar. O meu Filho está muito triste e abandonado, e só esperando a todos. Meus filhos, sejam humildes, meus filhos, sejam humildes, para poderem alcançar o céu. Dia após dia, o mundo está pior. Conforme os dias passam, mais almas caem no inferno, pelos seus pecados, porque não querem receber a graça de Deus. Pobres almas, meus filhos. Rezai pelas almas consagradas. Peçam como meu Filho dizia. Pedi e recebereis. Olhe, minha filha, como meu coração sangra de dor por todos os meus filhos. Por todos, sem distinção. Quero salvar a todos. Meus filhos, mas existem almas que não querem receber a graça que lhes dou. Olha como está o meu coração imaculado. Sofre de amor. As nossas orações são necessárias. Únam-se a mim. Façam sacrifícios, meus filhos. Façam sacrifícios. E rezem. Com o sacrifício e a oração, vocês podem salvar muitas almas. Meus filhos. Continuem a rezar a minha oração preferida. O Santo Terço. Meus filhos. Continuem a rezar pela salvação das almas. Tantas almas que se condenam porque ninguém reza por elas. Beijo aos pés, minha filha, em recompensa do teu sofrimento. Abençoo-vos, meus filhos, como o Pai vos abençoa. Em nome do Filho e com o Espírito Santo. Adeus, meus filhos. Adeus. Colocamos todas as nossas intenções e pedimos a intercessão de nossa mãe para que sejamos estes apóstolos dos últimos tempos. Mas como ela bem frisou, com muita humildade. Deus não faz acepção de pessoas. E nem tem pessoas especiais. Mas sim propósitos diferentes. Vamos seguir unidos na missão. Não criai divisões. Não pré-julgais. Pois somente Deus sabe tudo. Só Ele é o Onipotente. Onisciente. E onipresente. Vamos fazer como nossa mãe. Amar ao próximo como a nós mesmos. Nossa Senhora é o eco do Evangelho. Então, depositamos, Mãe, em teu imaculado e doloroso coração, todas as nossas necessidades espirituais e temporais. Cuida de nós. Rezemos. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar, nas necessidades e nos perigos. Pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois Mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém. Nossa Mãe Santíssima das dores, sede nosso refúgio desde agora e até o ápice da realização dos maiores eventos bíblicos e proféticos. Amém. Desperta tu que dormes, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, e não desprezeis as profecias. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino Para quem tem fé, nenhuma explicação é possível. Obrigado.